Essa participação dos municípios no consórcio PCJ, você acredita que isso abre caminhos para as prefeituras, para os outros integrantes do consórcio conseguirem ter acesso a esses departamentos que às vezes tem um prefeito que acabou de chegar, não conhece direito e às vezes o consórcio é um caminho para abrir as portas nesse sentido para se chegar a esses outros níveis de esfera pública? É, prefeitura que não está, que é da região e não está, ela está perdendo. Então, a gente tem procurado estimular os prefeitos que a conhecerem porque o consórcio é a grande referência, tanto na questão de proteção dos mananciais, recuperação de nascentes, educação ambiental, quanto na própria questão de distribuição de água mesmo para conseguir a outorga das fontes de água. Então, eu acho que não tem, nós não temos volta, esse é o caminho. E o consórcio já provou, nesses 35 anos, que ele é a autoridade nessa área. A gente confia muito nos projetos e nas ações do consórcio. E o consórcio já provou, nesses 35 anos, que ele é a autoridade nessa área. E o consórcio já provou, nesses 35 anos, que ele é a autoridade nessa área.